Eu adoro gravar Peugeot zero quilômetro e gosto bastante da Leparca e da Mário Tourinho, porque tem sempre uma condição diferenciada para você fechar um bom negócio e olha, oportunidade é o que não falta, só que assim, nós estamos na última quinzena do IPI reduzido, essa é a oportunidade real de fechar negócio. Exatamente, o cliente tem que se apressar porque o pessoal está comprando, o estoque está diminuindo, então aproveita e não deixa para a última hora. Quer uma boa opção? Olha só que compra bacana que você pode fazer, um 207, essa é a versão 4 portas, motorização 1.4, o que mais? Exatamente, completinho, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro e trava elétrica, o acabamento do Peugeot, que é o diferencial das outras marcas. É verdade. Motor 1.4, 4 portas, eu tenho ele a partir de 31,900 e se for o 2 portas, a partir de 29,900. A versão de entrada é 29,900. Exatamente. Muito bom, agora é um 408, que inclusive foi eleito recentemente a melhor compra da categoria pela revista 4 rodas, agora em 2012, é uma máquina esse carro, né? Isso, entre 50 e 60 mil reais, melhor custo-benefício, tem motorização 2.0, mecânico e automático e temos versões a partir de 53.500. Nossa, o custo-benefício desse carro é realmente assim imperdível. Exatamente. Pode, olha, mostra ali o interior porque realmente está maravilhoso, bancos em couro, é tudo de bom, o endereço certinho daqui, Julimar. Aqui fica na Mário Torinho, 1424 e o telefone 33316500. Venha comprar o seu Peugeot lindão, poderoso aqui na Le Parc da Mário Torinho. Vem pra cá.